Ao cair da madrugada eu cantava o violão O luar do fim da noite prateava o nosso chão Que bonita estrela d'alva em forma de lampião Fez o meu olhar profundo ver com mais clareza o mundo E a mulher do coração Fez o meu olhar profundo ver com mais clareza o mundo E a mulher do coração O luar do fim da noite também teve o mesmo fim A lua fugiu do céu Meu amor fugiu de mim No brilho da estrela d'alva vi que nem tudo é ruim A estrela me prometia Teu amor volta outro dia Eu também retorno assim A estrela me prometia Teu amor volta outro dia Eu também retorno assim O luar volta esta noite Outra vez irei cantar Ao cair da madrugada Meu amor pode voltar E isto me aconteceu Não preciso mais chorar Quem eu amo está na porta E a minha esperança morta Reviveu com o luar Reviveu com o luar Quem eu amo está na porta E a minha esperança morta Reviveu com o luar Reviveu com o luar Reviveu com o luar